Tendo continuidade, agora eu tenho o prazer de apresentar para vocês a Natália, acho que ela dispensa a apresentação, mas vamos lá. Nathalie Horvath, ela foi professora doutora do Departamento de Radiologia e Oncologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde eu atuo também, junto com o professor Giovanni Thierry, com o professor titular, mas hoje ela é Visiting Professor do nosso departamento e é Assistant Attending do Memorial Sloan Kettering, Assistant Professor da Cornell Medical College e ela é, eu diria que a musa inspiradora desse projeto. O nome Lelex, ela que criou, o logo foi ela que criou e ela com isso motiva todos nós e tem motivado um grupo de profissionais, tanto da área de imagem, como da área de oncologia, que estamos trabalhando de uma forma integrada para fazer esse projeto ser um pleno sucesso de implementação no nosso país. Então, é um prazer muito grande apresentar a professora Nathalie. Muito obrigada, professor. É uma enorme honra poder estar aqui na SPR, na JPR 2023. Obrigada pela oportunidade de colocar tantas pessoas brilhantes juntas, pessoas muito focadas na imagem oncológica e no paciente oncológico. Para mim é uma enorme honra poder estar hoje lançando o nosso projeto Lelex. Bom, provavelmente muitos de vocês da radiologia, nós da radiologia, a gente às vezes sente que tem um gap entre nós radiologistas na nossa prática e a equipe multidisciplinar e o paciente. Muitas das vezes, a única forma de comunicação que a gente tem é através do laudo. Laudo esse que pode ser de diversas formas, pode ser longo, pode ser curto. E muitas vezes, principalmente no paciente oncológico, é difícil da leitura. Bom, se a gente for traçar uma jornada da radiologia do jeito que a gente vive hoje, a gente é uma especialidade de colaborações. Colaborações de profissionais de diversas especialidades. Físicos, engenheiros, até obstetras. E aí, após essa junção de especialidades, a gente consegue, então, ter o que a gente vive hoje. Em termos de evolução temporal, se a gente for comparar o tanto que a imagem progrediu nesses últimos anos, é absurdo. Agora, se a gente compara o quanto o nosso laudo evoluiu ao longo desses anos, talvez não seja tão bom assim. E quando a gente está lidando com o paciente oncológico, especialmente, é um paciente diferente e com uma condição clínica diferente também. A gente já sabe, a doutora Rissak mostrou que o câncer é uma pandemia e a perspectiva é que o número de novos casos aumente. E dentro do contexto do paciente oncológico, não apenas da doença globalmente, é um paciente que é submetido a muitos exames, muitos tratamentos. Diversos profissionais são responsáveis pela condução desses pacientes. E eles estão vivendo um período muito difícil da vida deles. Emocional, econômico, familiar e muitas vezes imunossuprimidos. Tudo isso impacta no nosso laudo, em como a gente pode deixar a vida do paciente oncológico e de quem está cuidando dele mais fácil. Então, resumindo o que o Dr. Richard Doe mostrou, o Memórias Long Carrying começou essa jornada de estruturação de laudos e léxicos há muitos anos atrás. Liderado inicialmente pelo Dr. Penichak. Dr. Rissak e Dr. Doe, com a equipe multidisciplinar. E a gente teve a oportunidade de conseguir juntar lideranças nessa jornada. Eu gostaria de enfatizar a presença e a liderança da SPR, o Memórias Long Carrying e a SBOC, e todos os membros do comitê, tanto executivo quanto do Steering Committee. E a gente está mais do que contente de lançar o LELEX, Laudo Estruturado e Léxico Oncológico. A nossa fase inicial foi direcionada para começar em São Paulo. A gente convidou membros do comitê de desenvolvimento, grandes expertos da área, tanto radiologistas quanto não radiologistas, cirurgiões, oncologistas e representantes de pacientes. Porque desde a fase inicial, a nossa ideia é integração. Então, resumindo as três etapas iniciais, lembrando que a gente está aqui no começo. A gente começou com uma survey dentro, entre os membros. A nossa segunda fase foi, então, apresentar uma tradução em português do modelo que o Memórias Long Carrying and Cancer Center já usa, para discussão entre os membros e sugestões. Porque a ideia não é apenas copiar o que é feito lá, mas sim adaptar a realidade do nosso país. E na fase 3 foi a fase do consenso. Cada tópico foi votado entre os membros e aqueles tópicos sem consenso foram retirados ou redescutidos. E aqueles tópicos com mais de 81% de concordância foram mantidos. Isso foi feito, então, em duas etapas. Na fase inicial, que foi a survey entre os membros, a gente confirma que os experts são experts em câncer. Todos eles lidam muito frequentemente ou sempre com pacientes oncológicos. Agora, quando a gente vai para a pergunta quem usa laudo estruturado na rotina, mesmo entre os experts, metade não usa tão frequentemente assim. Mostrando que é um problema real. E quando a gente comparou um relatório não estruturado com um relatório estruturado, tanto os membros radiologistas quanto os membros não radiologistas preferiram o laudo estruturado. Então, de forma resumida, eu vou apresentar o que temos de consenso nessa etapa. A primeira etapa do léxico seria o léxico de certeza. A gente reduziu de 5 para 4 pontos, sendo compatível com quando a gente tiver com uma estimativa de probabilidade maior do que 90%, sugestivo de aproximadamente 75%, possível 50% e pouco provável menos de 25%. É claro que a gente não tem esse grau de precisão, acho que é 24,9%. Não é assim, isso aqui é apenas uma estimativa e a ideia é melhorar a comunicação entre todos os envolvidos na leitura de um laudo oncológico. A segunda parte do léxico é a parte do número de lesões. A gente, para esse momento, dividiu em dois grupos. Poucos ou poucas, menor do que 5, e múltiplos, maior do que 5. A terceira etapa é a parte da comparação, semelhante ao que é usado no Memorias on Catering. A gente deixa, então, o centro como aquela lesão inalterada. Indo para o polo do aumento, a gente poderia ter o discreto aumento, o aumento e o novo. Lembrando que a gente não colocou um aumento significativo, porque a ideia aqui é facilitar a comunicação e também não gerar desconforto da parte do paciente. Lembrando que ele está passando, provavelmente, por um dos piores momentos da vida dele. E na parte da redução, a gente vai da discreta redução, redução, redução significativa, porque boas notícias a gente quer passar como significativo, e o desaparecimento. Indo agora para o quarto tópico do léxico, seria a representação da lesão. Seguindo o modelo do memório, acordamos que cada órgão, a gente vai descrever pelo menos duas lesões por órgão, fornecendo duas medidas no eixo ortogonal e a medida anterior também provida na mesma linha. E como o Richard Doe comentou, cada lesão descrita em linha separada, porque dados prévios mostraram que os oncologistas, os cirurgiões, eles preferem os dados em forma de tabela, em forma de cada lesão separada. Então, já que a gente não vai usar tabela, a gente decidiu, então, deixar cada lesão em uma linha. Então, um exemplo, por exemplo, paciente com metástases hepáticas. A gente começaria, então, falando o que aconteceu, nesse caso foi o aumento, aumento dos nódulos hepáticos compatíveis com metástases. Por exemplo, segmento 2, media 2.5 por 2, médio, né? 2.5 por 2.0, anteriormente 1.5 a 1.0. E por aí vai. Além disso, a gente também traduziu o laudo estruturado para o português. Começando com os dados clínicos, indo para a técnica. A comparação, que seria aquele exame que a gente usou exatamente para fazer as medidas comparativas. A correlação, que seria aquele exame que a gente não está usando para medidas, mas que a gente utilizou em forma de ajudar na interpretação diagnóstica. Por exemplo, o paciente tem metástases ósseas, que são mais bem caracterizadas no estudo de PET-CT, mas a gente não comparou exatamente com aquela data, porque ele já era muito longo. A gente deixa, então, em correlação. Dentro dos achados, cada órgão separadamente. Se não tiver achados alterados, a gente deixa sem alterações relevantes. Terminando, então, com a impressão. E aí, em comparação com, repetindo a data da comparação, e a gente resumiria, então, o que aconteceu com cada lesão. E, ao término do lado, a gente deixaria, então, o glossário do Léxico de Certeza, para que todos entendam a terminologia de compatível, sugestivo, possível e pouco provável. Bom, quais são os nossos próximos passos? O passo 1 foi esse passo inicial, que a gente fez uma survey entre os membros e traduziu o Lelex. O passo 2, então, seria a expansão da nossa survey para além dos membros, e a gente vai começar a fase de implementação do Lelex. Na fase 3, a gente vai expandir para fazer o Lelex específicos por órgão. Nesse momento, o carro-chefe é aquela tomografia de corpo, é o principal exame oncológico da rotina, mas a ideia é direcionar por órgãos. E, por final, na fase 4, a gente faria uma survey comparando a aceitação e o impacto de laudos não estruturados e laudos estruturados. Bom, a gente sabe que, às vezes, existe essa barreira, esse gap entre nós e a equipe multidisciplinar, e os nossos pacientes, mas a ideia do Lelex é tentar fazer uma ponte e facilitar para todos. Gostaria de agradecer todos os membros, e agradecer a SPR, professor César, professor R. Sack, professor Paulo Hoff, e todos os demais membros, pela enorme colaboração. Muito obrigada.